Fala turminha, tudo bom? Vou fazer uma introdução rápida aqui na televisão que a gente vai consertar hoje É uma televisão take, né? Take, take Essa televisão aqui ficou legal, eu consegui fazer o reparo do jeitinho dela Um reparo bem interessante É uma televisão relativamente comum, né? De camelô, vamos dizer assim Televisão de 5 polegadas Sistema POEM Mas aqui, ó, fez um reparo bem interessante É uma televisão razoavelmente antiga, né? Ela tem o manualzinho completo, ó Eu ainda tenho o manual, esse aqui é em inglês, tá em inglês Aqui as assistências técnicas, né? Certificado de garantia Modelinho BD1404B Aparentemente foi importado, né? Pra essa empresa aqui, Fixnet Serviços de Comércio Pelo que eu pude perceber, é uma empresa que Importa aparelhos da China, diversos aparelhos, né? E revende pra outras empresas ou até pra consumidor final É bem interessante Esse aqui é o manualzinho em português Eu não sei nem por que que eu guardei por tanto tempo esses manuais Mas, enfim, ficou interessante, né? Vamos só dar uma olhada na televisão Como é que ela está, como é que ela ficou, né? Depois eu reparo Aqui eu estou fazendo uma conexão de áudio e vídeo, tá? Vou tirar aqui a luz O áudio O áudio é um pouco estridente Realmente é um pouco estridente Mas ele tem uma altura legal O tubo está legal, esse tubo aqui Vocês vão ver, eu fiz a troca Eu fiz a troca do tubo, ó Vocês vão ver aí durante o reparo Quem fica aí no reparo Ela tem Tem televisão também Mas aqui eu não vou nem ligar Porque não tem Não tem nada aqui em São Paulo, né? Não tem sinal analógico E aqui é o rádio A televisãozinha é bem interessante Ela sintoniza bem a televisão É uma televisão com boa sintonia Tanto AM quanto FM Bem interessante Alguém alguma vez me perguntou Como é que eram os pixels Nessas televisões branco e preta Aí nos comentários perguntaram, né? A questão é que Televisão branco e preta Ela não tem pixels, né? Vamos dar uma olhada aqui com uma lupa Ela tem linhas, tá vendo? Dá pra ver que tem linhas O... Essas televisões branco e preta Elas eram... Como é um fósforo só, né? Então ela é uma camada inteira de fósforo Aqui de revestimento O fósforo é um nome Que o pessoal costuma fazer Mas na verdade é um... É uma composição química, né? Cada fabricante tem uma composição química própria Mas os pixels eles vieram com a advento das televisões coloridas Então como televisão colorida é pra fazer as cores Você precisa de três cores primárias Pra fazer todas as cores que a gente enxerga, né? E como não dá pra colocar um fósforo em cima do outro Tem que colocar... Aí veio a ideia dos pixels, né? Então a gente coloca três pontinhos das três cores primárias E aí ilumina esses pontos conforme a gente quer formar a cor Consequentemente a gente faz vários centenas de milhares, né? Hoje em dia até milhões de pixels, né? E a gente consegue fazer cada pedacinho da cor e cada imagem Da imagem E formar a tela final, né? Então nas televisões branco e pretas não tinham isso Não precisava ter esse recurso, né? Ficou bem focalizado essa TV Então quem quiser aí ver o... Repara, ficou bem interessante Você repara, eu fiz uma análise um pouco também dos sinais aqui, né? Da televisão Deu pra aproveitar bem essa televisão aqui Deu pra... A gente fazer uma análise boa dessa televisão aqui A fonte dela, o sinal de vídeo O que que acontece com o sinal quando a gente Aumenta o brilho da TV Ou aumenta ou diminui o contraste Ficou bem interessante esse conserto aqui E a exploração do circuito Tá bom, pessoal? Então espero que vocês permaneçam aí no vídeo Vendo o reparo, ficou bem interessante Falou, então, pessoal Valeu Obrigadão, hein? Bom, turma Eu vou mexer hoje aqui nessa televisão Take Ou T-I Que não sei como pronuncia É uma televisão aqui do... Daquelas de camelô, né? Bem simplesinha, com rádio Que vem TV e rádio Branco e preta Era muito comum aí nos anos 2000 Esse tipo de televisão em camelô, né? Essas televisões pequenas Conjugadas com rádio Acontece que... E agora eu vou mexer nela, né? Vamos ver como é que tá acontecendo aqui O que tá acontecendo com ela Eu sei que... Da última vez que eu usei ela Ela ligava normal Só que você tinha que esperar uns dois minutinhos Pra... A imagem aparecer Ela... A imagem ficava branca Toda branca Com linhas de retraço Mas ela falava Tinha som normal e... E tinha que esperar uns dois minutinhos Até a tela voltava ao normal, né? Vamos dizer assim Bom, tá aí Ela tá representando... Ela tá com um pouco de linhas de retraço Aí no vídeo dá pra ver Até que legal Vamos ter que ver o que é isso aí Pode ser a polarização Pode ser o circuito de apagamento Que não tá legal, né? Vamos dar uma olhada aqui na... Vamos dar uma olhada na fonte primeiro, né? Sempre começar aqui pela fonte O capacitor principal da TV Ela fica aqui, né? Depois que ela vem pela... Capacitores de filtro Ela vem... Ela vem pra cá Então aqui nós temos Vamos ver aqui Ela não tá com uma filtragem lá Essas coisas Ela tem 15 volts De pico, né? E... 4 volts... 5 volts de ripple Bastantinho Mas ela tem uma fonte zener aqui, né? Ela vem aqui, ó Ela entra aqui no... Transistorzinho Ela entra a tensão aqui E ela vai sair por aqui, ó Até que tá razoável aqui a filtragem Tá com um... Um volt e meio Poderia tá melhor, né? Poderia tá melhor Não tá muito crítico não Mas eu gostaria de ver Essa fonte melhorzinha Eu vou... Ó... Aqui na fonte Tá entrando 15 volts E tá saindo 10, certo? O ripple aqui Tá de 5 volts Tá muito alto Porque a gente pode ver Quando eu pico De baixo Da tensão da fonte Já tá muito... Muito próximo Eu diria até... Às vezes até menor Do que a própria... A própria saída Da fonte zener aqui Então acho que tá muito ruim Essa... Essa filtragem, viu? Acho que eu vou trocar Esse capacitor aqui Eu vou colocar até um maior Eu não sei qual que é o original Esse aqui eu acho que eu que... Mesmo que pus depois Não lembro qual que é o original Eu vou colocar um de... 2... Deixa eu colocar logo Meter logo um de 4,700 aí Vou pôr um de 4,700 logo aí A gente vai ficar com a cuca fresca, né? E... Aqui, ó Prosseguindo aqui na fonte zener Ele tem... Eu acho que é esse capacitor aqui, ó Eu vou dar uma olhada Ele tem um outro capacitor de filtro Na saída, né? Também quero trocar ele E eu vou dar uma olhada Ainda não verifiquei Aqui é o vertical da televisão Eu quero trocar Eu vou fazer isso em etapas separadas Vendo qual é o resultado da televisão lá E... Quero ver se tem o filtragem Aqui nessa... Nesse CI E também quero trocar aquele capacitor de saída Da... Que ele faz a... Desacopla, né? O seisinho do... Da bobina, aquele grande lá Deve ser de mil Provavelmente é de mil aí Que tem aí Bom, antes de mais nada, pessoal Quero... Eu não acho o esquema das televisão Então quero dar uma escaneada nela Pra ver como ela funciona Pelo menos o básico, né? Uma televisão simples De 5 polegadas Branco e preto Não tem muito segredo, né? Que a gente consegue Observar aqui, né? Logo aqui de cara Ela faz uma... Ela tem uma ponte aqui de diodos Faz uma... Faz uma filtragem Com esse capacitor aqui Que já foi substituído Logo em seguida Ela tem uma fonte zener Essa aqui é uma fontezinha zener Ela tem o zenerzinho Não sei se vou conseguir pegar ela aqui Mas ela tem o zener aqui embaixo Aqui o zener da fonte Tá aqui Ela tem... Olha ele tem o transistor Comparar... Que tem o transistorzinho Da fonte aqui, né? E... No mais Essa televisão aqui Ela usa componentes chineses É... Essa... Por exemplo Esse tubo aqui É de uma empresa Jinlipu Jinlipu Alguma coisa assim E... Eu não consegui Achar especificamente Dados sobre essa empresa Mas tudo indica Que ela é chinesa mesmo, né? Eu acredito que o tubo Seja dessa marca aqui E a defletora também O flyzinho dela É da mesma empresa É a mesma empresa Que fabrica A SGNipu aqui Acredito que seja chinesa mesmo O... Os capacitores, né? São... São chineses Marcas variadas aí Acredito que sejam... Algumas são... Acredito que são... Algum deles eu acredito Que sejam chineses mesmo Seja... Eu não conheço Essas marcas Especificamente, né? Mas... Enfim... Tudo indica Se o resto é chinesa Isso aí também deve ser O... Inclusive os seisinhos São fabricados Por uma empresa chinesa É... Deixa eu ver se eu pego aqui O nome dela Da marca aqui É uma empresa Dela Essa aqui Quer ver Aqui, ó Silicor O Silicor É uma empresa chinesa Fabrica Aparentemente Componentes eletrônicos, né? Em geral E o CI Provavelmente foi desenvolvido Por eles mesmo Acredito que seja isso Esse aqui Por exemplo É o... Ele é um amplificador De áudio Com... Detetor... Detetor FM, né? Aqui, ó Ele faz a deteção FM Ele recebe aqui A frequência intermediária E... Faz a deteção Aqui, ó Detetor Aí, aqui ele faz A amplificação do áudio Amplificação do áudio E manda pro outro falante Bem simplesinho, né? Eu já englobo bastante Funções Esse aí, ele tá... Ele é o... CD1353 Esse cara aqui, ó CD1353 CD1353 É isso mesmo, né? CD1353CP Essa aqui é a... Bobina detetora Bom, a gente tem esse... CD1366 Ele é responsável por... Fazer a amplificação de frequência intermediária Olha aqui, ó Deixa eu subir aqui, ó Processador de vídeo Pra televisões branco e pretas, né? Também fabricado pela... Aquela empresa lá A Silicor, né? Vamos chamar assim Ela faz aqui a amplificação de FI E recebe o sinal aqui do filtro SAW, né? Essa detecção de erro e amplificação de vídeo E já solta Ela já faz uma pré-amplificação Ele solta já o sinal... Pre-amplificado já É bem interessante E também temos aqui, ó Que a gente pode ver aqui, ó Esse E6zinho aqui, ó Deixa eu ver se vai dar pra pegar no vídeo Acho que não vai dar Tem o CP... CP... Não vai dar pra pegar, não Enfim Ele é esse cara aqui Quer ver? CD 1031 É uma deflexão vertical Deflexão vertical Só que eu só consegui achar o datasheet dele em... Chinês, né? Acredito que seja chinês aqui Provavelmente ele faz aqui um... É o amplificador de potência do... Do sinal, né? Vamos ver se a gente pega um esqueminha aqui, ó Bom, pessoal Tava vendo... Tava vendo o vídeo Ficou um pouco complicado a teoria que eu expliquei Então vou fazer assim Vou explicar aqui Vou fazer um resumo da teoria E... Aí eu deixo só a parte prática ali no vídeo Acho que é melhor É... O que que acontece nessa televisão? É o seguinte, ó Vem... Aqui, ó É... Vem o sinal da antena Entre aças, vamos dizer assim, né? E passa pelo varicap Tem um... Processamento Mas o sinal da antena vem por aqui Vamos dizer assim, né? Ela entra naquele... Aquele seisinho 1353 Vocês vão ver aí na... No decorrer do vídeo, né? Ele... É... Aqui vai sair o sinal pelo pino 3 dele De vídeo e de áudio O sinal de áudio ele vai pra parte de áudio E o vídeo ele continua Que é o que a gente quer saber aqui Que é a parte interessante, né? Esse CI, quando ele faz a extração do sinal de vídeo Por exemplo, é... Aqui eu tô... Esse sinal de vídeo aqui é daquele... É um sinal de... De barras Então, é... Nós temos aqui essa barra É... Mais clarinha É uma barra um pouco mais escura Essa aqui já é mais escura Até que chega uma hora que chega no... Na barra preta Eu transmiti esse sinal Que é exatamente pra gente fazer essa análise do vídeo, né? Como é que tava funcionando o processamento dele Que é como que a televisão tava com linhas de retraso Eu queria saber se o sinal de vídeo tava... É... Sendo... Processada de forma correta, né? Então, é... Se a gente for observar aqui o sinal de vídeo Saindo do CI Na... Fazendo uma transmissão desse sinal de barras Ele vai dar um sinal escadinha desse jeito aqui Que é... Aqui seria o sinal mais... Mais claro, né? Nível mais baixo de tensão O sinal mais claro E conforme vai subindo a tensão Do sinal de vídeo Ela vai ficando mais escura É... Esse sinal aqui que sai do CI Ele vai ser amplificado É uma... Pra amplificação, né? Nenhuma amplificação tão grande assim Mas ele sofre um tratamento Ele passa por um transistorzinho de... Baixa potência E nesse transistor aqui É... Nós temos o controle de contraste Ele atua aqui no emissor do... Do... Do transistorzinho, né? Eu até esqueci de desenhar aqui Mas esse contraste O que acontece? Ele faz o seguinte Ele deixa a onda mais achatadinha Assim, ó Quando tem pouco contraste O sinal de vídeo fica assim Quando ele tem muito contraste O sinal de vídeo fica maior também, né? Esse... É como se fosse o volume De um amplificador de áudio Ele funciona equivalente A um amplificador de... O volume de um amplificador de áudio Aqui nós temos um V pequeno, né? Quando tem o volume baixo Tem pouco contraste E quando tem muito contraste A onda ela fica maior E fica com... Uma tensão maior de pico a pico Esse é assim que funciona o contraste Televisão Televisão em geral, né? Essas televisões analógicas Há outros métodos De fazer o controle de contraste Mas esse aqui é o mais preferido Pelo emissor do... Atuando no emissor Do transistor amplificador de vídeo Ele altera o ganho Altera o ganho do transistor Mexendo aqui Nessa polarização aqui Bom, esse foi o contraste E o brilho? Como é que funciona, né? Como é que altera o brilho Na tela da televisão? Também é uma forma muito simples É... Alterando-se o nível médio da onda Quando esse transistor Ele faz a amplificação Do sinal de vídeo É... Ele passa por um capacitor Pra tirar o nível médio, né? Só que... É... Se você não colocar um nível médio Na... Se você só passar através do capacitor E não colocar nenhum nível médio Na... No sinal de vídeo Ele vai ser muito escuro Então... É... Como que a gente faz pra... Contornar esse problema, né? Então, aqui, ó Você pode ver Nós temos Nesse caso dessa TV aqui, né? É... Um... Uma... Na verdade, aqui Ele faz um divisor de... Divisor de tensão Com 80 volts A televisão gera 80 volts E através do controle de brilho Ele joga parte desses 80 volts Para... A... Diretamente no cátodo aqui Da... Da tela da televisão, né? Do... Tubo da televisão Então, o que que acontece? Quando tem pouco brilho Vamos supor aqui, né? É... Aqui é a tensão do... Do vídeo que chega na... No tubo É... Por exemplo, com... Com pouco brilho Aqui é invertido Com pouco brilho O nível médio da onda Nessa ondinha aqui, né? Ela tá aqui, ó Nível médio tá aqui, ó Quando a tela tem... Muito brilho Tá com muito brilho Ajustado pra muito brilho O nível médio, ele fica aqui Então, ele fica aqui, ó Aqui nós temos um... Um V Uma tensão média grande E aqui uma tensão média pequena Essa tensão vem desse divisor aqui de... Divisor de... De tensão, né? É... Na prática Sempre vai ter uma tensãozinha média aqui É... Que chama-se... Restaurador DC, né? Tem um grampeador Tem um nível mínimo de tensão Tensão nível médio aqui Pra dar uma luminosidade Adequada à cena aqui, né? Que eu vou passando na... Na tela Mas também o usuário Parte dessa tensão O usuário pode ajustar Aqui no caso Seria por esse divisor aqui Que faz... Que coloca um nível médio maior Ou menor Na tensão de vídeo Que vai chegar aqui No tubo da televisão Como... Aí aqui tem uma observaçãozinha, né? Como o sinal de vídeo É introduzido pelo cátodo Que geralmente é o que acontece É realmente Ele pode ser... Esse sinal de vídeo Ele pode ser inserido na grade Mas aqui no caso E na maioria dos casos Ele é inserido aqui No cátodo da televisão Que é aqui que vai sair Os elétrons Que vai bater na tela, né? Quando isso acontece O... Nós temos esse sinal O sinal de vídeo O DS é essa... Essa regra, né? Quanto maior o nível do sinal Mais escura a tela é Invertido Tensão maior aqui Tela mais escura Tensão menor Tela mais clara Se a gente colocar o sinal aqui na grade É invertido Aí acontece o oposto Quanto menos Quanto menos a tensão média Mais claro Mais escura vai ficar a tela Por causa da característica Da válvula mesmo, né? O tubo O tubo aqui de imagem É uma válvula Isso é característica de válvulas Das válvulas A grade faz o controle dessa forma Então, como aqui no nosso caso É direto no cátodo E como na maioria Grande maioria das televisões acontece Quanto maior o... Quanto maior o sinal de vídeo Mais escura a cena vai ser E claro Uma última observação aqui É sobre os pulsos, né? De apagamento É... Como a tela da televisão Ela... Ela vai ser feita por linhas, né? Quando ela chega aqui Ela tem que retornar pra cá Pra fazer outra linha Quando ela tá retornando Não pode ter... Não pode ter sinal nenhum, né? Porque senão ela vai sobre... Sobre escrever, vamos dizer assim O que tem na tela Aí vai dar as famosas Linhas de retraço E quando chega no vertical, né? No vertical também Quando ela tá aqui embaixo Que ela tem que retornar aqui pra cima Acontece a mesma coisa Esse sinal tem que ser apagado Esse feixe de elétrons Quando ele tá vindo daqui pra cá Ele tem que ser apagado Isso é conseguido Colocando pulsos É... Pode ser feito de duas formas Inclusive das duas formas simultâneas Nessa televisão é feito de uma forma só Que joga-se um sinal bem alto aqui De tensão, né? Ele mistura pelo transistor Aqui no caso ele tá fazendo pelo emissor Aqui ele vem do circuito horizontal Esse aqui é o sinal de apagamento E também vem do vertical, né? Tem que vir dos dois Conforme a gente viu Então o que que acontece? A televisão ela joga no sinal de vídeo Esse transistor ele vai misturar No sinal de vídeo É... Esses pulsos horizontais E verticais de apagamento Ele é um pulso bem alto Que ele fica... Ele fica assim, ó Ele tem a tensão de vídeo Aí quando eu chego Quando eu termino a tensão de vídeo Que a linha vai voltar O elétron vai voltar, né? Pro começo da linha Ou pro começo da tela É... No sinal de vídeo Tem um... Um sinal de tensão bem alto Lembra? Quando o sinal de tensão é alto Na tela Nesse nosso caso aqui Que vem o vídeo pelo cátodo A tela fica escura, né? Então passou desse nível aqui Que é o chamado nível de preto, né? Na teoria Passou desse nível É... O elétron tá apagado Ou seja, a tela tá preta Se você colocar só o sinal de vídeo Com essa tensão na televisão Acima desse nível aqui Vai ser preto Não vai ter nada na tela Então quando o sinal estiver voltando Você joga um sinal bem alto aqui Vai ser como se estivesse... Desenhando em preto na tela, né? Mas na verdade Desenhar em preto na tela Significa não ter elétrons Saindo daqui e chegando na tela Se você não tem elétrons Vindo daqui pra cá A tela está preta Então sempre que o elétron... O fecho de elétrons estiver voltando aqui, né? Pra fazer uma nova linha Simplesmente você corta o fecho de elétrons E não vai ter nada aparecendo Não vai ter nenhum desenho na tela Quando estiver voltando Ou seja, não vai ter linhas de retraso Então isso significa que Se você jogar um nível bem alto aqui Na hora que o elétron estiver voltando Você vai cortar o fecho de elétrons Consequentemente não vai ter nada desenhado na tela Isso tanto por horizontal quanto por vertical, né? Aqui no caso nós estamos desenhando só o... É... Retraço das linhas, né? Depois quando chega aqui no final da tela Depois de 500... 565 linhas É... Você tem um outro sinal um pouco maior Que é quando... O fecho de elétrons está vindo daqui pra cá Ele gasta mais tempo vindo daqui pra cá Do que daqui pra cá Então o sinal no nível de preto ele fica um pouco maior Que vem do... Circuito do vertical, né? Essa televisão ela pega... Ela tem um circuitinho que seleciona... Que seleciona o sinal Ele só deixa passar o sinal Tá vendo aqui? Não tem sinal passando nenhum Que é quando está sendo feito sinal de vídeo Aqui teria... O sinal de vídeo lá na tela, né? E... Ele tem um circuito que recorta esses... Esses pulsos apagadores, né? Vamos dizer assim Através do circuito vertical E aí depois ele pega Esses dois pulsos Insere aqui no transistor amplificador E monta o sinalzinho final da televisão E assim a televisão consegue formar a tela, né? Só uma última coisa Eu falei que dava pra fazer por dois métodos, né? Esse é o que geralmente acontece nas televisões Não é o caso dessa Mas geralmente além de você compor o sinal de vídeo assim Do jeito que a gente explicou agora Acontece de ter aqui na... Na grade da televisão Na segunda grade da televisão É... Inserido esses pulsos Diretamente nessa grade aqui Essa grade... Essa grade... Ela... Sempre quando você... Polariza ela de forma adequada Ela corta os pulsos que saem daqui Corta os elétrons que saem daqui pra cá Ela atrai os elétrons pra cá E não deixa o elétron passar pra cá É uma forma equivalente Basicamente dá no mesmo que a gente fazer pela tensão de vídeo, né? Só que aqui fica uma segurança a mais Uma segurança a mais pra televisão, né? É... E também não necessariamente você precisa Ficar dependendo tanto do sinal de vídeo Nessa televisão Como a gente pode ver aqui O... O esquema dela é mais ou menos esse aqui É esse aqui, aliás, né? Tem um esquema... Tem um desenho... Tem um circuitinho aqui Só pra dar uma estabilizada aqui na grade Tá bom, pessoal? Então... Essa aqui foi uma explicação básica, tá? Do que que acontece na televisão Um pouquinho da teoria também, né? E... Agora eu vou colocar na... Pra vocês aí O vídeo que eu fiz as medições Eu não acho que eu não cheguei a medir esses pulsos aqui Mas eu vou... Eu medir aqui a tensão de vídeo Como que funciona aqui Mudando o brilho ou não da televisão Ficou... Ficou bem interessante É... Eu vou deixar aí com vocês o vídeo aí Bonitão também, né? Eu tô transmitindo um... Sinal de barras Na televisão Tá aqui, ó Barras, né? E... Aqui a gente pode ver a luminância Tá vendo, ó? As barrinhas... Essa... Esse topo aqui de baixo São as barras mais claras E aqui são as barras mais escuras No nível de preto Então... Tensão baixa no tubo A gente tem... Mais claridade sendo exibido Tensão alta É... O tubo fica mais escuro Então... Aqui a gente chama de nível de preto, né? Nível de preto Aqui você pode ver a luminância das barras Essa aqui é aquelas mesmas barras coloridas Que a gente vê na televisão Nas televisões, né? Só que... Só a luminância Aqui a televisão branca e preto Ela mostra só a luminância Aquela luminosidade, né? Então... Aqui a gente vai tendo os degrauzinhos Que cada uma é um pouquinho mais claro que a outra A gente pode ver isso aí claramente na tela Tá vendo? Uma... Elas vão ficando mais claras e mais escuras Esse aqui é o efeito dessa onda na televisão Agora eu vou mostrar aqui pra você O que acontece quando a gente muda o... Aumenta e diminui o brilho Na tela Aqui, ó Vou escurecer Lembra que Tensões maiores No tubo Tela mais escura, né? A tela aqui na verdade Ela tá no mais claro possível Vamos deixar ela aqui no mais escuro Vamos deixar ela mais escura Então, teoricamente, tem que aumentar a tensão no tubo, certo? Vamos ver Olha lá Tô escurecendo o tubo Olha lá como subiu A tensão E o tubo Tá escuro Tem tensões maiores no tubo Então, tela mais escura Se a gente abaixar aqui a tensão de volta A gente ilumina o tubo novamente Dá até pra ver ali no reflexo Aliás, subindo Aí, ó Interessante, né? Veja que a gente só A luminosidade Ela só mudou o nível médio da cena Da... O nível médio da onda, tá vendo? A gente aumentou A gente não mexeu no tamanho da onda nem nada A gente só subiu e desceu o nível médio da onda Quem aumenta e diminui A amplitude da onda É o contraste Vamos mexer aqui no contraste Pra gente ver Ó Peraí que tá difícil acessar aqui Ó, vamos Aumentar o contraste Diminuir o contraste Viu como que a onda ficou mais curta? Ela encurta e aumenta o sinal de vídeo Esse aqui é o sinal de apagamento do vertical Esses piquinhos aí O que que lembra? Quanto mais alta a onda, mais preta é a tela Então se a gente jogar uma tensão máxima Aqui a gente apaga a tela Que é na hora que o feixe de elétron Tá voltando Pra Fazer a próxima linha Isso aqui é o sinal de apagamento Ele joga uma tensão bem alta A... A tela fica bem escura E ele apaga o feixe Enquanto ele estiver Voltando pra fazer outra linha Então é É isso que significa Esse sinalzinho aqui Mas voltando aqui ao contraste Tá vendo? A onda ela tá bem Bem curtinha Se a gente Ela tá com Pouco contraste Aqui eu aumentei um pouco a onda Pra gente ver melhor Aqui ele tá com contraste máximo Vamos diminuir o contraste Olha lá a onda Tá vendo? Ela diminuiu a amplitude Aumentar o contraste Diminuir o contraste Então o contraste ele mexe Na... Amplitude da onda O... O brilho ele mexe No nível médio da onda Olha vamos aumentar o... Diminuir o brilho E o contraste Interessante né? Deu pra gente tirar um bom proveito Aqui da... Da televisão Agora só uma última observação Que eu quero fazer aqui É como que ele faz a inserção Desse nível médio Que é bem simplesinho Ele pega... Ele simplesmente Ele pega aqui ó Aquele sinal retificado Da... Que ele usa pra polarizar o tubo De 80 volts Tá vendo? E... Ele joga aqui no potenciômetro Esse potenciômetro Ele... Um lado aqui ele é no terra No outro lado ele vem aqui da tensão E ele simplesmente joga através de um resistor No pino do sinal Que é esse cara aqui Então se aumenta e diminui aqui o potenciômetro Ele... Vamos dizer assim Soma né? Ele joga uma tensão aqui junto com o sinal Que vem desse capacitor O sinal vem por esse capacitor E a tensão no nível médio Ela vem por aqui Vem por esse... Potenciômetro Então ele sobe e desce O nível médio da onda Esse aqui é um pré-amplificadorzinho Aqui do vídeo Ele... Ele faz uma pré-amplificação do vídeo E mistura O sinal de apagamento Que vem aqui do vertical Que é aquele pico Que eu mostrei lá na onda Que é o sinal de vídeo Ele não vem com esse... Ele não vem com esse pico Quer ver? Vou dar uma medida aqui O sinal de vídeo Vamos pegar aqui O sinal de vídeo Ele vem por aqui Ele entra aqui na... Não, não Ele vem aqui Esse aqui é o sinal de vídeo Vamos dar uma ajustada aqui Olha lá Tá vendo? Ele... Ele tem a... Ele tem a... Os degrauzinhos Os degrauzinhos, né? Vou... Deixa eu comentar aqui O traste Vou deixar ele melhor aqui Esse aqui é o sinal de vídeo, né? É... Sem a... Puro O sinal de vídeo puro Sem... Ó, sinal de apagamento E na saída do transistor Tem isso aqui Deixa eu diminuir um pouco Aqui, ó Tem a onda do sinal de vídeo Mais o sinal de apagamento Interessante Dá pra gente tirar umas conclusões legais aqui Dessa... Como que forma o sinal aqui de luminância, né? Na televisão branco e preto Isso aí Bom, agora que a gente deu já uma analisada Em algumas coisinhas aqui O que a gente... O que eu vou fazer aqui É aquilo que eu tava falando Trocar dos capacitores E ver o que que vai... O que que vai rolar Só que agora a televisão não tá mais apresentando defeito, né? Vamos ter que deixar ela esfriar Eu vou trocar os capacitores Deixar esfriar e ligar de novo Pra ver o que vai acontecer Troquei alguns capacitores aqui Da... Fonte do Fly, né? Alguns capacitores aqui Do que vai... Tudo de filtragem, né? Que vai pro vertical Que vai pro... Que vem daqui da entrada da fonte Fiz toda a troca dele Troquei também o de acoplamento do horizontal É... Eu pus um de 10 O original é de 8.2 Eu acho que esse capacitor não estava ruim, não Mas eu resolvi trocar Acabei pondo um de 10 por 35, né? Eu não sei Eu resolvi trocar Já que eu tinha um de 10 aqui Vamos testar Eu tava mexendo Mexi um pouquinho ela Durante a troca dos capacitores, né? E não... Tava mais obtendo aquele problema na tela Vamos ver se hoje já passou um tempo É outro dia, né? É... Vamos ver se ele vai dar Aparecer o problema Que tava dando Acho que tá tudo ligado, né? Não, não Falta ligar aqui o... O transformador Aí fica difícil, né? Ok Agora vamos lá Aqui... É que eu preciso do problema, né? Aí, eu não dei o problema Eu tô em observação com essa TV aqui Não tem Ela não tá mais apresentando problema Pode ser por causa dos capacitores que eu troquei Eu ainda vou deixá-la um pouco mais em teste, né? É... Só que a TV ainda não tá boa, né? Ela... Quando você aumenta o brilho dela Ela aparece de vez em quando Dependendo da intensidade da tela Ela aparece umas linhas de retraça Aquele problema que a gente pode estar tendo Sim, pode ser um problema aqui na filtragem da televisão, né? Das tensões Mas pode ser também... O próprio tubo, né? Às vezes, quando... Pode acontecer Não sei nem se é o caso Precisaria fazer teste com um aparelho específico, né? É... Mas pode ser que... Se tiver alguma fuga intragrade Um ano do... Do tubo de imagens, né? Pode acontecer da tela ficar branca Com tela de retraça Então pode ser que conforme a gente vai movimentando aqui Pode ter saído curto Ou então pode ser por causa dos capacitores Ali meus aqui, né? A questão é que Quando tem imagem e tem linha de retraça Aí... Pode ser um problema na... Na vertical da televisão ainda Dá até pra ver que tem um pouquinho de retraça na... Na câmera Interessante colocar uma... Quando a gente diminui o brilho Ele tá ok Até ela ficar ok É que eu... É bom testar com uma imagem Ficar mais fácil, né? Agora... Uma coisa que eu reparei também É que essa televisão Ela tá com problema no foco Ela não tá muito boa de foco Né? Tá um pouquinho... Um pouquinho desfocada Olha lá Aquele ponto ali no meio da tela Não deveria Eu tenho que observar um pouco mais a TV Mas eu vou ter que... Eu vou acabar substituindo os capacitores do vertical Das TVs Não só o do... Os de filtragem, né? Que eu mantive aqui os capacitores originais Pode ter alguma coisa relacionada Pode ser um... Alguma coisa com o circuito apagador Esse circuito apagador dessa TV aqui Que é feito com resistores e... Capacitores de poliéster, né? Então... Não é uma coisa tão... Não é propenso a dar um problema, né? Mas pode acontecer Eu vou fazer a... O principal... O principal dúvida aqui É esses capacitores do vertical aqui, né? Eu vou eliminar essa dúvida Eu vou eliminar essa dúvida Eu vou trocar eles aqui E... Consequentemente Eu vou... Se continuar esse problema Eu vou ter que dar uma olhada aqui na... Na parte de... Na... Eu vou ter que dar uma verificada aqui então Na parte do retraço, né? No apagamento E ainda assim Se não... Se ainda mantiver esse problema Tem ainda aqui o problema do foco, né? O foco... Geralmente é... Problema no tubo Ou alguma coisa relacionada à tensão De foco Essas televisões... Eu não tenho o esquema dessa televisão Essas televisões Elas costumam ter uma fonte Só pro foco E ela tem um... Capacitor nessa fonte Eu não sei se é o caso dessa TV Ela tem um capacitor Que faz a filtragem, né? Desse foco aí Então pode ser que dê algum problema Nesse capacitor aí Se não for... É bem simples Essa tensão de foco É bem simples, né? É uma coisa simples Então se... Não houver problema então Na tensão de foco Aí o problema é no tubo Não tem jeito Aqui, ó pessoal Só pra gente dar uma olhada Tem essas faixas aqui Dificulta um pouco Mas só pra gente ter uma ideia aqui Tá vendo? Ele tá um pouquinho... Um pouquinho desfocado Pode ver que tem uns traços Meio duplo aqui, né? Essa aqui é da televisão mesmo E aqui em cima A gente pode ver Que tem um pouquinho de retraço Cadê? Às vezes ele aparece Depende um pouco da imagem Que vem aqui na tela Ó aqui, ó Tá vendo? Esses tracinhos aqui Pequenininhos É parte do traço de retraço aqui Então É... Provavelmente a televisão Ainda tem um problema no vertical Uma outra coisa que indica Um problema no vertical É quando a gente desliga Fica o ponto aqui no centro, né? É... Não deveria, né? Mesmo que seja um projeto simples Não deveria Então vamos... Vou fazer o procedimento aqui do vertical Vamos ver que que... Que bicho vai dar, né? Bom... Troquei os capacitores de... Do vertical da TV, né? É... Aquele ponto que a gente tinha Quando desliga a TV Não tem mais É... Só que O problema da linha de retraço Ele aparece Quando aumenta muito o brilho Da televisão Ele aparece Em algumas circunstâncias Ele aparece Eu dei uma verificada aqui Nos circuitos, né? De horizontal e vertical E... Eu... Pelas minhas avaliações Não há muito o que fazer, né? Mas... Isso aqui... Eu... É... Pelas... Por iluminação, né? Vamos dizer assim É... Eu vou colocar como for um... Como um defeito no tubo O tubo já tá... Deve tá meio Meio ruim Porque... Até mesmo porque É... Não é sempre que aparecem As linhas de retraço, né? Tem que... Algumas condições de... Imagem, né? Imagem mais clara Mais escura Ele aparece E também É... Ele perde um pouco o foco Por exemplo Aqui tá... Tá focalizado, né? Tá bem focalizado a TV Mas é... O foco ele depende da... Quão claro tá a imagem Isso com a televisão já ligada Já há um tempo, tá? A gente aumenta Ele perde um pouco o foco A gente aumenta o brilho Ele perde um pouco o foco A imagem expande um pouquinho Eu fiz uma... Eu fiz um monitoramento aqui na... A... A... A tela ela vai escurecendo Conforme a gente deixa a TV ligada Ela vai escurecendo Quando a gente liga E ela tá fria É... O brilho mínimo da TV Ele... Ele ainda continua com brilho A tela, né? Aqui não tem brilho nenhum Se ela tá fria A gente não consegue chegar Nesse nível de... De brilho, né? Eu fiz uma... Um monitoramento aqui das tensões, né? Do tubo O tubo ele... O tubo ele funciona mais ou menos assim Esse tubo aqui O pino 5 e o pino 1 É... Eles são ligados internamente E... Aqui na placa É... Esse pino aqui Ele vem aqui... Ele faz um... Ele tem um diodo que liga pro terra aqui E ele liga aqui pra tensão de 80 volts Da televisão Pra um resistor de 5 M5 Consequentemente aqui vai ter... Tem um potencial bem baixo É... Pelo que eu pude reparar Tem... Zero... 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 E... Agora esse aqui... Essa grade... Esse aqui... Em princípio... Pelo que dá pra perceber por aqui, né? Seria a grade de apagamento Então... É... Seria o G2, né? Pra... A G2 Pra fazer o apagamento da... Do fecho de elétrons Mas em princípio ele não tá ligado a... A nenhum sistema de apagamento aqui da placa, né? Então provavelmente esse é... O apagamento da televisão é feito pelo sinal de vídeo mesmo Ou seja, pelo cátodo É... Normalmente se faz tanto pelo cátodo, né? Ou eu ir pela G2 aqui Mas nesse caso aqui O que a gente pode perceber é que é feito só pela... Só pelo sinal de vídeo, né? Que no caso aqui seria o pino 2 É... A gente deu uma olhada O sinal de vídeo tá legal, né? É o pino 3 É... É o filamento Que é 10 volts contínuos Inclusive esses 10 volts É usado pra alimentar outros circuitos aqui da placa Inclusive o vertical Pino 4 é o outro lado do... Filamento que é ligado no terra Pino 5 a gente falou Pino 6 é... Tudo indica que seja o foco Que é ligado no 80 volts aqui do gerador Da geração do Fly aqui Ele gera um 80 volts E o pino 7 ligado no terra Esse pino... Esse pino de 80 volts Na verdade é... Ele fica variando entre 85 e 90 volts Quando liga da 85 Ele vai até 90 volts Tem uma variaçãozinha de 5 volts aí Não sei se é normal, né? É... Em princípio Não está causando... Eu fiz uma checagem básica aqui, né? Desses componentes que fazem a ligação aqui Com o amplificador de vídeo Em princípio eles estão legais Não tá tendo variações grandes, né? Que nem a gente falou Então... Tudo... Tudo tá me levando a crer aqui Que o problema seja mesmo no tubo O tubo provavelmente cansou É uma hipótese, né? O que a gente poderia... Fazer aqui é um teste Ter que fazer um teste com o tubo, né? No aparelho Ou então trocar esse tubo O tubo ele tá bastante usado Se a gente for olhar aqui, ó O tubo por dentro A gente consegue... A gente consegue ver que ele tá... Um pouco escurecido Ele foi bastante usado Dá um indício de bastante uso, né? Não sei, eu não lembro Essa televisão aqui era minha Mas eu não lembro Se eu usava muito ou não Não tenho ideia Não lembro mais Eu... Eu... Eu chegava a usar Eu usava muito de domingo Quando eu tava mexendo Nessas minhas coisas Aqui nas televisões mesmo Eu usava essa... Nessa TV aí, né? Eu não lembro se eu... Usava muito Eu acho que não Eu tenho a impressão que não Então o que a conta É um... O que dá um ponto favor Para o tubo Mas não sei, né? Eu tenho esse outro... Esse outro tubo aqui De uma sucata Que eu achei, né? É... Eu acredito muito Que eles sejam equivalentes Ele tá um pouco menos usado Se a gente observar Ele tá um pouquinho menos usado Um pouco menos escurecido Ele tá escurecido Mas tá um pouco menos Só que aquele negócio, né? Beleza Não se põe na mesa Então... É... Pode ser que esse tubo De repente esteja até pior Ou não Nas mesmas condições Não dá pra saber O único jeito de saber Ou é testando ele com o aparelho Ou trocando os tubos aqui Como eu não vou mais mexer Nessa televisão aqui Vou deixar ela assim mesmo, né? Eu acho que nem compensa mais Já fiz até mais do que necessário aí É... Já troquei muito o capacitor aqui Do vertical Das fontes, tudo Já mexi bastante Essa televisão Não... Eu acho que não tem mais Mais o que ficar fazendo aqui, né? O resto seria só Trocação de peça mesmo Então... O que eu vou fazer? Vou trocar esse tubo E a gente vai ver o resultado O que vai acontecer, né? Inclusive a gente já testa Esse tubo aqui É... Apesar que a gente pode Fazendo uma substituição O máximo que a gente vai saber É se o tubo está bom, né? Não vai saber se ele está ruim Mas enfim Vamos fazer isso aí E a minha bateria acabou aqui Aí, ó Sem problema de foco Esse tubo está legal Ó, brilho no máximo Focalizado direitinho É... Contraste no máximo O foco está muito bom Diminuiu o contraste Também, ó Focalizado Sem brilho Com brilho Está muito bom esse tubo aqui Legal Bom O problema era o tubo mesmo Está vendo? A gente deu uma volta Um passeio Tudo aí no circuito Mas ficou legal, né? Dá para a gente ver Acho que ficou interessante o vídeo, né? É... A gente viu aqui Analisou um pouquinho da fonte É... Viu alguns... Explorou um pouco aí Esses seis malucos chineses aí Vamos ver se eu consigo colocar aqui A imagem rodando O DVD que não está querendo trabalhar não Vamos ter que ficar sem ver Porque ele não está indo Não sei que raio que está acontecendo aqui Bom, pessoal Está aqui, ó A televisão Finalizei a televisão Fechada Eu tive que colar algumas partes aqui dentro Porque estava... Esse plástico aqui é... Ele resseca É do tipo que resseca e quebra Então a antena estava quebrada Mas aqui já está ok Já dá para... Mexer à vontade, né? O transformador também estava... Estava com o apoio quebrado Já foi refeito Esse aqui é o audio e vídeo É interessante da TV que... É... Você consegue controlar o audio e vídeo Simplesmente tirando aqui, né? Porque o... Essa... Esse pluguezinho aqui É que nem um fone de ouvido, né? Ele tem um... Ele abre Ele fica no contato Eles são três contatos aqui É um contato no rei Então ele alterna entre... Televisão E audio e vídeo Então quando não tem nada conectado Ele está assim Quando eu conecto ele entra para... Ele faz uma ligação direto com o audio e vídeo, né? Então você não precisa... Ter um botão aqui Para colocar em audio e vídeo Interessante isso aí, né? Vamos dar uma olhada no rádio? Funcionando direitinho A M Pega bem o rádio, viu? Bem interessante Eu quero fazer um teste de transmissão aqui Acho que dá para fazer aqui na hora Eu vou ligar aqui o transmissor Vamos desligar o audio e vídeo E vamos ligar o transmissor aqui, né? Colocar aqui o audio Conectar o audio e conectar o vídeo Bom, a gente desconecta aqui de trás, né? Para ele liberar Coloca aqui Nos canais médias Deixa eu ver se tem... Ele dá muito harmônico esse transmissor Aqui esse canal Aqui é o... Então ele pega... Como ele dá muito harmônico Ele pega em várias... Várias frequências, né? A televisão não tem muito... Muita filtrar... Como é que tem a sintonia contínua A gente consegue sintonizar todos os harmônicos Também funciona a recepção Apesar que a gente não tem mais canal aqui em São Paulo, né? Pode ver que a gente consegue sintonizar os harmônicos aqui Tudo harmônico É até difícil saber qual deles é o certo, né? Mas o certo é o que sintoniza melhor É o mais forte, né? O harmônico mais forte Esse tubo aqui ficou legal, ó A gente fez a troca do tubo, né? Esse tubo tá bem... Bem... Deixa eu achar um pouquinho Ele tá bem focalizado Esse aqui é o tubo antigo Esse tubo antigo aqui já não serve pra mais nada, né? A gente percebe que tá bem... Bem escuro já, né? Inclusive o aquadag aqui, ó A gente consegue verificar aqui, ó Ele tá escurecido, ó Ele escureceu Esse aqui é um revestimento interno, né? De alumínio que... Capta os elétrons que chegam na tela Ali capta e vem pra aqui pro cátodo Devolve pro cátodo Ele tá escurecido Bem interessante Esse tubo aqui não serve pra mais nada, né? Esses tubos aqui não... Pelo... Pelo que eu percebo Eles não têm grande durabilidade, né? Mas enfim Vamos dar só um ajuste aqui no... Na claridade pra gente ver como que tá Deixa eu tirar aqui alguma coisa Ó, vamos aqui atrás com os controles, né? Esse primeiro aqui, ó É o... É o brilho Vamos dar uma olhada como que tá o brilho aqui, ó Mais escuro Mais claro Não tem mais as linhas aqui em cima De retraso Esse tubo aqui ainda tá legal Contraste Vamos ver aqui o contraste Contraste é um pouco mais difícil de captar, né? Mas... Aí, ó Mais contraste Menos contraste Tá pulando um pouco por causa da recepção, né? Eu tô fazendo a recepção Mas é isso aí, pessoal Acho que ficou... Acho que ficou um vídeo legal, né? Mais uma troca de tubo aqui Eu dei sorte Ainda bem que alguém jogou um tubo desse fora E a pessoa que jogou fora também teve o cuidado de não quebrar o tubo, né? Vamos dizer assim Isso aí Agradeço aí Você que jogou fora aí, viu? Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não é uma... Lá uma raridade essa televisão, né? Mas ficou legal o concerto A gente conseguiu ver bastante coisa nessa televisão E é isso aí, pessoal Muito obrigado aí Agradeço por ter assistido o vídeo aí E até... Até o próximo concerto, né? Valeu Obrigadão, pessoal E aí E aí E aí O que é isso?